Olá, meu nome é Braulio Viano. Você já se sentiu incapaz de fazer alguma coisa? Diante de um projeto, diante de algum objetivo a ser alcançado? Você olhar aquilo e se sentir incapaz de realizar algo? Eu quero contar para você uma história de um jovem. E aí, esse jovem foi fazer um teste para entrar no time de basquete da escola em que ele estudava. Depois do teste, o professor o chamou e disse que ele não havia sido aprovado. Ele foi para a sua casa, entrou dentro do seu quarto, triste. Deve ter chorado por algum momento, porque esse era o desejo dele, essa era a vontade dele. Mas ele não aceitou o ponto final na história. Ele se levantou e passou a treinar duas horas por dia. Depois de algum período treinando, ele voltou e fez um novo teste. O mesmo professor que havia reprovado ele e dito que ele não seria nunca um jogador de basquete, o aceitou no time. Ele passou a fazer parte desse time e ele levou esse time de basquete aos principais campeonatos e algumas conquistas. Ele continuou a desenvolver o seu talento, continuou a desenvolver a sua capacidade e passou a ser um jogador profissional de basquete. O maior de todos os tempos. Michael Jordan. Às vezes nós nos sentimos incapazes, mas Deus, que nos criou, ele nos dotou de capacidade. Existe uma parábola em que Jesus Cristo conta que um homem se ausentou de suas terras e chamou alguns servos. A um, ele deu cinco talentos. A outro, ele deu dois talentos. E ainda a um terceiro, ele deu um talento. Quando ele retornou de viagem, ao que ele havia dado cinco, foi apresentado dez talentos. Ele negociou cinco talentos e multiplicou esses talentos. Ao que havia recebido dois talentos, ele negociou esses dois talentos e multiplicou esses dois talentos, apresentando quatro talentos ao seu Senhor. Ao que tinha um talento, não houve multiplicação. Ele pegou esse talento, enterrou esse talento e apresentou um talento ao seu Senhor. Isso justificou dizendo que o Senhor era um Senhor que exigia muito dos servos. Então ele ficou com medo de perder aquele talento. Logicamente ele foi repreendido, porque ele poderia ter deixado aquela quantia no banco e geraria juros. Ele não devolveria um talento, mas devolveria uma quantia a mais ao seu chefe. Talvez você esteja fazendo isso com a capacidade que Deus te deu. Talvez você esteja olhando para dentro de si e pensando que você não é capaz. Mas Deus dotou você de uma capacidade única, exclusiva. Da mesma forma que Michael Jordan e outros grandes homens desenvolveram o seu talento e a sua capacidade, você precisa descobrir qual é o seu talento. Qual é a sua capacidade de desenvolver, negociar e ser bênção para a sua própria vida, para aqueles que te rodeiam e para toda a sociedade. Deus abençoe em nome de Jesus.